O mar foi o nosso caminho para o mundo. A sedução permanente da aventura, a rota fascinante do desconhecido. Houve um plano, um querer consciente e positivo e todas as forças da nação se coordenaram para um grande fim e construímos uma mentalidade nova para um mundo novo. É por via do mar que milhões de pessoas de inúmeros países e regiões do mundo pensam e falam em português. Dar e receber são gestos de um povo que, desde sempre, aprendeu a retalhar-se pelo mundo numa busca constante de dias melhores e de aventura, pela esperança do desconhecido nos Brasis, nas Áfricas, nas Índias, mais longe ainda, nos confins da Ásia, arrojados bárbaros do sul que ousaram entrar em impérios de outro mundo. Construímos a guerra com a revolta de a fazer apaixonados pela paz, trocando barcos ancorados por terras verdes e quentes que envolvemos em beijos diamantes no atravessar dos séculos por entre a extensão infinita da terra que fomos descobrindo ao mar. Somos um povo do mundo, ainda hoje, ainda sempre, vivemos em todo lado e em lado nenhum. Tão perfeito é o nosso ir e vir, quase sem estar. Nunca nos despedimos do mundo porque nunca tivemos o mundo. No fluxo indomável da história, permanecemos com o melhor de nós, a língua. Com ela transpusemos as ruínas do império impossível. Por ela nos demos à paz de uma vida de conquistas. Nem sempre se entende este povo sem noite, que em cada crepúsculo vê uma madrugada. Iniciamos o programa de Marca Portugal. Temos como convidado o professor João Paulo Oliveira e Costas, do Guidor, que dispensa qualquer apresentação, porque já tem uma extensa obra literária também de investigação e carreira docente, etc. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para debater connosco o que é a Marca Portugal, a Marca País, algo que ainda não se conseguiu, ou pelo menos ainda não está bem definido na mente dos portugueses de qualquer idade. Temos uma vaga noção do que é a nossa reputação, mas o que é isto da Marca Portugal? Boa tarde. É um gosto estar convosco. A Marca Portugal é uma marca com 800 anos, ou mais, mas enfim, com 800 anos de história reconhecidamente no exterior das nossas fronteiras, e que corresponde a um país, para começar, acrescentado também a uma língua, e corresponde que acrescentado a um país e a uma língua, corresponde também a uma interação à escala global. Posso explicar sobre todas as duas últimas coisas. O país e a língua estão ligados de uma maneira muito extraordinária, muito mais do que a maior parte dos outros países, uma razão que é fundamental perceber. Quando a maior parte da Europa viveu séculos de fronteiras irregulares, erráticas, em que povos tanto ficavam separados uns dos outros como voltavam a ser agregados debaixo de um determinado rei e depois desapareciam, em que as entidades políticas da Europa congregavam pessoas de várias etnias, de vários povos e de várias línguas, ou povos da mesma língua estavam espalhados por várias entidades, Portugal desde 1297, que é um caso praticamente único na Europa, de um Estado que tem uma fronteira estável, há 700 anos que é praticamente a mesma, e que agregou dentro de si todos os falantes de uma língua e só os falantes dessa língua. É que isto parece que é uma coisa, para nós é uma coisa natural, para nós portugueses não temos sequer a noção da importância que isto é, porque não há mais nenhum país assim, não há mais nenhum país cuja fronteira corresponde a uma fronteira linguística absoluta, que não haja mais no resto, na Europa, pois evidentemente hoje temos outra dimensão que eu já falei, e que voltarei a ela a seguir, que é a dimensão depois da projeção para o mundo, mas na história da Europa todos os falantes de português se agregaram debaixo do rei de Portugal, e só os falantes de português, e mais nenhum país era assim, em mais nenhum país podia dizer que era o único dono de uma língua, ou que debaixo daquele país só havia pessoas que falavam aquela língua. Nenhuma destas duas circunstâncias falhava sempre em todos eles. Pode dizer, ah, e a Noruega? Bom, a Noruega, por exemplo, sim, os noruegueses só falam norueguês, mas pertenciam à Dinamarca e depois à Suécia durante séculos, e portanto não foram para um Estado independente como nós somos. A Escócia, um pouco a mesma coisa, mas também a Escócia perdeu a sua independência várias vezes para a Inglaterra, até se fundir no Reino Unido, onde está ainda hoje, embora já há muito contra a vontade, mas está. E portanto, esta realidade de um país que corresponde a uma língua, que é única, ajudou naturalmente a que o resto da Europa olhasse para Portugal com um parceiro indiscutível. Pode ser mais pequeno, pode ser mais frágil, mas com um parceiro indiscutível. Parceiro indiscutível que, pela sua localização estratégica, que é periférica do ponto de vista territorial, no contexto europeu, mas que é central do ponto de vista do mar, até porque Lisboa é exatamente a fronteira entre o mundo mediterrâneo e o mundo atlântico. Alfama é a última cidade mediterrânea, ou a primeira, conforme o sentido da viagem ao longo da costa, mas é o ponto de chaneiro entre a Europa do Norte, úmida, atlântica, fértil, e uma Europa do Sul mais seca, mais quente, que começa aqui existendo depois por todo o Mediterrâneo. Esse papel, essa articulação de chaneiro que Portugal fez, foi sempre muito interessante para a Europa, e por isso é que Portugal, para além da vontade indiscutível da esmagadora maioria dos portugueses ao longo dos séculos em serem independentes, essa vontade indiscutível, mas essa também a tem os catalães, a questão é que essa vontade indiscutível dos portugueses interessou sempre também aos povos europeus exteriores à Península Ibérica, ou seja, terem uma Península Ibérica dividida, em que a fachada atlântica era autónoma no interior da esmagadora maioria dos territórios. É esta vantagem que Portugal tem, que os catalães não têm, e portanto os catalães foram sempre um embaraço para os europeus, nem para aqueles que achem bem que todas as nações tenham direito à sua independência. Hoje em dia, esta marca, que é uma marca forte na história europeia, ou seja, nós podemos apresentar 500 mapas da Europa a partir de 1150, ou a partir de 1250, já com o Portugal bem formado, nós podemos apresentar 500 mapas em que todo o resto da Europa muda sempre, só Portugal é que nunca muda. E isto, ao fim de 700 anos, gera indiscutivelmente uma marca aos olhos dos europeus. Hoje em dia, a imagem de Portugal é muito mais do que isso. Portugal é um país que, até pela sua dimensão, tem a dimensão ideal para as relações internacionais contemporâneas. É um país de 10 milhões de habitantes. Há muitos países que estão nesta escala e que é uma escala útil, ou uma escala que não mete medo, mas, por outro lado, já é uma escala com capacidade de intervenção. A que junta uma localização estratégica que continua a ser privilegiada junto ao mar, na articulação do Atlântico e da interação dos povos extraatlânticos com a Europa, e porque tem um passado que continua a ser presente, que é o passado da diáspora, que foi um império ultramarino e que hoje é uma comunidade de povos. Comunidade de povos essa que, ainda para mais, que está para lá da língua portuguesa. Se é indiscutível a CPLP, como uma entidade, hoje, da Ordem Mundial, não é uma entidade tão ativa como o Manuel, com certeza, mas é uma entidade que, quando é preciso, aparece. Quando é preciso, funciona. Veja-se todo o processo da independência de Timor-Leste, em que a CPLP teve um papel decisivo, e ainda hoje, eu a primeira vez estive em Cabo Verde, o antigo Ministro da Educação de Cabo Verde e o antigo reitor do Estado de Cabo Verde estava à chegada de Timor, não tinha estado em comissão. E, portanto, esta parceria lusófona em torno dos países lusófones é muito clara, mas é mais do que isso. É um outro aspecto que é fundamental. Eu tive duas experiências que me deixaram isto muito claro. A marca Portugal, ainda hoje, é vista no mundo como a marca de todos os países de língua portuguesa, muito mais do que o nosso Estado só. E eu tenho dois exemplos que dou muito brevemente sobre isso. Um em Israel e outro no México, portanto, bem longe um do outro. Quer num caso, quer no outro, eu assisti a festivais de música. Estando lá, nas minhas atividades académicas, fui um dia convidado para participar, no Dia de Portugal, num festival mediterrânico em Israel. Isso é extraordinário, porque nós não temos... É sermos um país mediterrânico sem termos fronteira com o Mediterrâneo. Mas somos, sempre fomos, um país mediterrânico, e somos reconhecidos como tal pela Ordem das Nações hoje. E quem participou como convidada portuguesa nesse festival em Ascalon, sul de Tel Aviv, foi uma cantora cabo-verdiana, que se dispôs a falar no Dia de Portugal e que a Embaixada Portuguesa convidou e tudo era natural e para os israelitas também era normal. Agora, ano passado, ano e meio, quando foi a Feira do Livro em Guadalajara, eu também estive nessa Feira do Livro em Guadalajara, no México, e passei primeiro pela cidade do México, onde estive com o nosso embaixador, e onde estive também, onde participei numa conferência. Também havia um dia de Portugal no México. E eu também fui convidado para participar nesse dia de Portugal no México, na cidade do México. Era um mês de Portugal, eu fui a um dos dias, e nesse dia, eu falei sobre a história de Portugal, mas também o canto, eram mexicanos a cantar Cesare e Évora, no Dia de Portugal, a propósito de Portugal. Ou seja, o mundo olha para Portugal como parte de uma entidade mais vasta, que historicamente está indiscutivelmente associada a Portugal, e que é a Cplp. Para o mundo, em certa medida, Portugal é a Cplp. E isto não é dito com nenhum sentido imperialista de que é Portugal que manda na Cplp, porque não manda. É no sentido desta irmandade à escala global, que foi desencadeada pelo Império Português indiscutivelmente, que teve aspectos que podem hoje ser olhados de uma maneira mais crítica, mas que tem esta perenidade, e esta realidade que é a de uma comunidade que funciona de forma solidária. Eu já estive na maior parte dos países dos Palopes, e onde senti-me sempre bem, e onde eu também sei, e isso é uma coisa, e com isto termino esta primeira resposta, é que se Portugal conseguiu três vezes, das três vezes se candidatou em democracia ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, e da única vez que projetou um dos seus para o cargo de setembro-geral das Nações Unidas, se conseguiu das três vezes vencer, e das três vezes ganhar a eleição, não se pode nunca menosprezar o papel de formiguinha, não só dos nossos diplomatas, e dos nossos ministros, e eu conheço bem isso, eu acompanhei pessoalmente, em alguns casos, ver os meus amigos a fazer esse trabalho, mas sobretudo, também sei, que nessas votações nas Nações Unidas foi sempre decisivo o agenciamento que os próprios países da Cplp fizeram junto dos seus aliados regionais. E este empenho dos países da Cplp em eleger Portugal, e que é recinto, quando são as candidatas, Portugal também os apoia, é um sinal exatamente desta, 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 do que é a marca Portugal. A marca Portugal é muito mais do que o país Portugal. Mencionou logo no início da sua resposta algo muito importante, e que de facto, todos nós portugueses, e não só, mas nós portugueses, reconhecemos como uma das nossas melhores e mais valiosas valias, que é a língua portuguesa. E que já, e que já na história, verdadeiramente, e que de facto, o domínio, o país em si, não só que a sua própria imagem heráldica, era também, toda ela também muito própria, em contraponto, ou em comparação com o resto da Europa, mas, desde muito cedo, também se tornou uma língua, logo, de chancelaria régia, que aliás, também é indicada num livro onde também é coautor, que é a cronologia da história de Portugal. Exatamente. E que isto, e logo por quem? Pelo nosso, o trovador, não é? O rei Dom Diniz. E esta língua, que inclusivamente, faz com que também, já então, e na altura da expansão marítima, que houvesse a consciência que a língua era uma ferramenta muito útil e indispensável para a ligação e para a continuidade até ao nível logístico e institucional da própria organização do então império ou das presenças no ultramar, com o envio das tais cartinhas, etc., para o ensino da língua, etc., para que houvesse uma comunicação. Inclusivamente, também, houve um pioneirismo na redação, na compilação dos primeiros dicionários das línguas asiáticas com uma língua europeia. E, dou-lhe um caso, por exemplo, que um antigo embaixador, aliás, o primeiro embaixador aqui do Bangladesh, que subsidiou a emissão do então, não me lembro agora de qual era, o autor, mas do dicionário da língua bangla com o português. E, de facto, é algo extraordinário. Isto também, já desde então, era algo que se fazia e se continua a fazer. Acha que esta postura, esta ideia, esta gestão da língua portuguesa enquanto ferramenta extraordinária e utilitária, continua a ser utilizada para a construção dessa imagem ou para a gestão dessa imagem, para as relações internacionais, não só de Portugal, mas também da lusofonia e do espaço lusófono? Sim, embora hoje isso entenda-se. Naturalmente, o grande motor linguístico da nossa comunidade é o Brasil, por ter mais de 200 milhões de falantes, enquanto nós somos 10 milhões. mas há uma coisa que é fundamental perceber, que é o amor dos brasileiros à sua língua. O amor dos brasileiros à sua língua hoje tem o mesmo poder que teve nos séculos 16 e 17 a capacidade, por exemplo, de tornar, de facto, a língua portuguesa numa língua franca do Oceano Índico. Nós sabemos que todos os tratados diplomáticos que holandeses e ingleses assinaram como potentados asiáticos na primeira metade do século 17, pelo menos até essa altura, foram todos feitos em língua portuguesa, porque era a única língua europeia. No fundo, a língua portuguesa tornou-se numa língua de contato entre os asiáticos, que já conheciam os portugueses há 100 anos, e os outros europeus, que já conheciam os portugueses também há muitos séculos. E, portanto, esse peso existiu. Eu dou o posto aí. E não é só na maneira como se contactaram nessa altura, é pelo que ficou registado. Eu trabalho, trabalhei durante muitos anos sistematicamente na história da presença portuguesa no Japão. O que corresponde essencialmente à segunda metade do século XVI. E depois estendeu-se nas primeiras décadas do século XVII, mas o meu foco esteve essencialmente até 1614. Naturalmente, nessa fase em que eu trabalhava praticamente só sobre os portugueses no Japão, e por arrastamento, inevitavelmente, e por metodologia de trabalho, também sobre a história do Japão, não se pode fazer... Há muitas vezes as pessoas imaginam que fazer a história dos descobrimentos é fazer uma história dos europeus. É um disparate, é uma ignorância. Fazer a história dos descobrimentos é fazer a história dos povos. E não se pode fazer a história dos descobrimentos, nem tão pouco história colonial, se não conhecemos a história dos povos colonizados. Fazer a história colonial num sentido eurocêntrico não é fazer história, é fazer uma cornística qualquer, mas não é fazer história. Eu não posso... E, portanto, eu, há 30 anos quando comecei a estudar os descobrimentos, a primeira coisa que os meus professores me ensinaram foi a história dos outros povos. Eu lembro, no caso do nosso mestrado, começámos a estudar um ano só sobre povos, sobre civilizações, as outras civilizações, e só no segundo ano de mestrado é que voltávamos à ação dos portugueses. Porque é fundamental percebermos os povos com quem os portugueses interagiam e depois os outros europeus. Ora, nessa comunidade de historiadores do Japão do século XVI, sobretudo da segunda metade do século XVI, que é um período muito importante no contexto particular da história do Japão, porque é um processo de unificação política e toda a gente sabe que essa unificação política se deveu à introdução da espingarda pelos portugueses, mas o que eu sei, o que mais me fascina, uma das coisas que me fascina nessa altura é que conheciam os professores alemães, norte-americanos, ingleses e japoneses, mas sobretudo os ocidentais de maneira ainda mais clara e todos eles falavam português e atualmente todos eles eram capazes de ler português. Porque as principais fontes para a história do Japão na segunda metade do século XVI, em parte, são portuguesas, nomeadamente o extraordinário Luís Frois, que tem textos admiráveis e que são textos únicos e que são fundamentais para um cotejamento com a historiografia, com a cornística japonesa e para perceber melhor a história dos grandes chefes militares que alteraram o curso da história do Japão ao longo da segunda metade do século XVI. Este é um exemplo muito claro do peso da língua portuguesa, é que é uma língua que é fundamental ainda hoje para a história de certos países. Aliás, a língua e os próprios portugueses, ninguém consegue explicar a história de países, embora não colonizados, como Marrocos, como Oman ou como o Japão, sem falar dos portugueses, eu não posso contar uma história organizada do Oman do Japão ou do Marrocos sem explicar que a certo momento a história teve uma guinada e que essa guinada a política militar e institucional na história desses países, mesmo a questão da independência, como é o caso do Oman, se deveu à presença portuguesa e ao estímulo criado pelos portugueses. Não posso ignorar os portugueses também a presença portuguesa no seio de outros países pela forma como ela condicionou os países e o mais interessante é que essa mesma memória perdura. Eu já encontrei a memória dos portugueses não só nos países da diáspora mais direta, não só da Cplp, não só nos países que fizeram parte integrante e duradoura no Império, mas se vão, quem for ao Bahrein verá que lá está com o património do Unesco uma fortaleza construída pelos portugueses na segunda metade do século XVI e que foi restaurada, foi preservada e foi apresentada à Unesco como património da humanidade pelos adivitantes do Bahrein e não por nós. Em Melinde, também, em Melinde, que hoje é uma cidade muito perdida lá nos confins do Quénia, mas é uma cidade onde tem quatro monumentos, dois são os portugueses, dois são ainda as memórias do Gama, ainda é o Gama que marca a memória da cidade de Melinde para lá da fortaleza que há depois de origem portuguesa em Mombassa, mas em Melinde, dos quatro apontamentos turísticos que é possível ainda hoje apresentar, dois, é a igreja e é o padrão, são o que tem muito a ver com o nosso imaginário. Na África do Sul, um pouco por todo o mundo, é fácil de encontrar memórias permanentes dessa presença que, em muitos aspectos, por um lado, muitas vezes foi transformadora e, noutros momentos, foi um momento enriquecedor. Em Melinde, o que é lembrado é os cem anos da presença portuguesa foram os cem anos em que esta cidade teve mais comércio e este tipo de memórias estão espalhadas pelo mundo e são um testemunho dessa... Estão espalhadas pelo mundo não como um olhar passadista. O que é mais interessante e isso que eu gostava de chamar a atenção nesta abordagem é que são memórias que duram nos dias de hoje. É isso que faz com que... É muito interessante porque é preciso perceber quando Portugal concorre aos lugares, às posições da ONU, em regra, por exemplo, tem o apoio de todos os países insulares do Pacífico, onde Portugal não teve um império. não teve um império, mas há a noção de que este é um país há 500 anos que interage com o mundo, que tem experiência do mundo, que teve um império, mas que, apesar de o ter tido, agora tem uma relação que é naturalmente diferente e não há ressentimentos que façam com que... Não há desconfiança, até depois, exatamente, a dimensão ajuda. Portugal tem desse ponto de vista um... Hoje em dia, o mundo dá-lhe uma oportunidade extraordinária de atuar, que a própria Europa nos reconhece. eu lembraria também, a propósito disso, que na última vez que Portugal foi... presidiu a União Europeia, foi num segundo semestre, não sei de corre qual foi o ano, não sei se 2007 ou se 2010, mas foi já neste século, e dessa vez, a presidência portuguesa começou no dia 1, de julho, e no dia 2 e no dia 4, houve duas reuniões em Lisboa, uma da União Europeia com a África e outra da União Europeia com o Brasil. O facto de todos os nossos parceiros europeus, desde os finlandeses e dos gregos até aos alemães e aos ingleses, terem achado que o sítio apropriado para fazer essas reuniões, Europa-África, Europa-Brasil, era Lisboa, diz muito do que é o presente combinado com o passado, porque não é o nosso presente só por si que justifica que a Europa perceba que Lisboa é preferível a Berlim, ou a Varsóvia, ou a Roma, ou a Atenas para lidar com os africanos ou com os brasileiros. É porque o presente português ainda é um presente que tem uma forte dinâmica de relação com esses povos, mas consubstanciada, sustentada numa história secular que, independentemente de atritos e independentemente da forma como pequenas minorias ideológicas tentam reinventar a história, a memória dos povos, que não é estúpida, sabe qual é, tem uma memória positiva e tem uma memória que é marcada pela solidariedade contemporânea. Em nome dessa memória e até por mais é muito simples, uma vez mais, voltamos por causa da língua. E, portanto, este papel, este papel de Portugal no mundo, não é uma coisa que eu esteja a inventar, como digo, o que eu gosto de fazer nesta conversa como esta, é só de ir elencando o que eu vi, ou aquilo que eu experienciei, ou aquilo que eu vi passar-se aqui. E, portanto, não estamos aqui a inventar coisas grandiosas e eloquentes, senão estamos a falar de factos concretos que aconteceram. E os portugueses têm que perceber que se a União Europeia decide que o melhor local para fazer uma reunião da União Europeia com a África é na presidência portuguesa e é em Lisboa, e não nas presidências anteriores, que tinha passado até muito pouco antes por outros dos grandes países, como a Alemanha, é porque se percebe que aqui há condições particulares e que tudo se torna mais fácil. Porque, e sempre fomos, Portugal sempre foi e é um país intermediador. De qualquer maneira, também, porque esses são os resultados da sua observação, da sua experiência, mas também há outras circunstâncias e outros fatores de que estudou. Como, por exemplo, algo que é um pouco estranho na percepção da maior parte dos portugueses, que há aquela ideia que os portugueses não têm uma grande aptidão para as ciências, o que não é propriamente exato. E, aliás, já é então, na altura, nas mais variadas às pájadas, a ciência náutica foi uma coisa extraordinária, absolutamente inovadora e que se virou uma página. A astronomia, a medicina, tudo e mais, e todo o tipo de conhecimento que se fazia, porque foi um novo mundo que foi aberto, que foi dado, realmente, novos mundos ao mundo e o que significa que havia novas fontes de conhecimento e também a tal partida e a tal procura com os novos povos e com outras culturas e com outros conhecimentos. Já então, os portugueses eram também reconhecidos como só pioneiros, como também muitíssimo bons em algumas áreas de conhecimento, bem como, até de vanguarda, bem como até hoje. Até na altura também de recordermos, por exemplo, a construção das primeiras cidades, das primeiras cidades ocidentais na Ásia, entre tantas outras coisas. acham que há uma continuidade, isto é mesmo genético, é pura e simplesmente porque havia um plano, hoje não há tanto, porque não havia o plano que havia iniciado pela expansão com a Escola de Ságio, Infanto Henrique, D. João II, etc, etc. hoje não há esse plano, precisamos deste plano? Olha, há uma coisa de fundo que é perceber que Portugal é um país normal, portanto, se é um país normal nem é muito mau nem é extraordinário, nem sabem o que é um país extraordinário mas também não sabem o que é um país muito mau e nós temos aqui um bocado a ideia que se criou, nós temos um problema de fundo que é as sucessivas oposições aos regimes, os liberais contra os absolutistas, a República contra a Anarquia Constitucional, depois, particularmente as oposições democráticas ao Estado Novo, todas estas oposições que vingaram com uma opção política construíram-se na crítica e o problema é que em vez de se terem fixado na crítica ao regime confundiram a crítica ao regime sempre com a crítica ao país e essa crítica que ainda hoje se vê também com muita facilidade, nós com muita facilidade vemos os políticos quando estão na oposição a dizer aqui Del Rey que isto é uma desgraça e depois quando chegam ao poder ou doram a pílula de repente ou simplesmente então assumem a realidade do país. Nós temos muita aquela ideia que se atribui ao Sr. Dom Carlos de dizer que Portugal era uma piolheira infelizmente pegou e é uma pena porque Portugal não é piolheira nenhuma volta a dizer também não é um país de sábios nem um país só de gente extraordinária mas é um país e essencialmente a coisa mais importante nós temos que perceber é um país antiquíssimo que é respeitado pelo mundo e é considerado pelo mundo e que sempre teve matemáticos sempre teve médicos sempre teve gente pioneira em muitas áreas como tem hoje nós hoje a nossa a nossa comunicação social e a nossa maneira muitas vezes de olhar para estas coisas é que não é ideal mas nós sabemos que temos tivemos há pouco tempo um português que era o CEO de um dos maiores bancos na Inglaterra temos nossos técnicos espalhados um pouco por todo o mundo estas vagas de imigração que fizeram correr tanta tinta e tanto discurso ideológico tem sido processos de afirmação da competência já se fala na eventualidade do Nobel na física não é? não vamos mencionar nomes mas repare os portugueses em regra para onde vão dão mostras de ser bons profissionais não é por sejam volta a dizer não são os melhores do mundo são pessoas normalíssimas mas por sejam pessoas normalíssimas têm um conjunto significativo dos seus que se destacam como há húngares que se destacam como há russos que se destacam ou como há pessoas do Bangladesh que também se poderão destacar quando lhes forem dadas as oportunidades de vida e que felizmente em alguns casos são dadas e por isso nós a cada passo somos observados a cada passo somos procurados naquilo que temos de melhor para dar no século XVI o que é que mais nos procuravam exatamente pela geografia porque Portugal era quem podia dar os melhores contributos para o conhecimento para o avanço do conhecimento geográfico exterior à Europa mas para lá da geografia temos portugueses a publicar livros e que na altura não é fácil no exterior como competência técnica como o caso do Amato Lusitano na medicina ou como o caso do Pedro Nunes em matemática isso são dois exemplos podia dar mais uns quantos ou seja ontem como hoje os portugueses são parte da comunidade mundial e são parte da comunidade mundial que ao nível da ciência em regra são respeitados não são respeitados por serem os principais mas simplesmente porque fazem parte da comunidade das comunidades científicas e eu pelo facto de ser português nunca tive nem benefícios nem prejuízos por serem sempre fui um profissional que pude participar em tudo o que eu entendi e que tive as audiências necessárias reconheço que ao nível da história por exemplo que há indiscutivelmente muitos historiadores que não dão importância ao contributo de Portugal para a história estou a falar de ingleses de holandeses alguns portugueses até mas isso é uma inevitabilidade mas também conheço dezenas e dezenas de historiadores espalhados pelo mundo que reconhecem essa importância só para dar um exemplo no século XVI já estávamos a chegar ao fim do século XVI e ainda havia livros impressos em que nos mapas em vez do Japão aparecia o Cipango ou seja pessoas retrógradas pessoas que não acompanham o conhecimento geral e que teimam em teses ultrapassadas ou obscurantistas sempre haverá o que eu sei é que no seio da comunidade académica no ponto de vista da importância da história que há autores em número suficiente que dão importância a Portugal no ponto de vista da história o problema maior é que a maior parte das historiografias são muito paroquiais não é só em Portugal nós ensinamos sobretudo a história de Portugal que também é fundamental mas se vamos para outros sítios acontece o mesmo não há assim tantos historiadores capazes de fazer histórias mundiais e portanto cada um refugia-se naquilo que sabe é uma fatalidade ao nível da história de facto e de vez em quando temos assim uns ecos da sociedade civil verdadeiramente até das novas gerações que a história é algo que não não tem grande relevância que é algo que fica lá no passado talvez porque não há da parte da comunicação social dos meios em geral de comunicação sejam nas redes sociais enfim toda esta panóplia de comunicação uma atenção à história que nós temos que apresentar como que não é só um estudo do que se passou mas também que pode ser um estudo do que se passou para compreender o como estamos hoje porque se não até lembro passou esta discussão inclusivamente numa rede social que quer inclusivamente até encurtar a carga horária do ensino da história porquê? para que não se perceba verdadeiramente nada do que está do que fomos do que tivemos do que somos para que haja agora estes discursos estapafurdos que ninguém percebe ninguém vê-se perfeitamente porque são baseados em pura ignorância ou demagogia mas isso já são outras situações mas que as pessoas aceitam no próprio desconhecimento Olha, há de facto aqui vários problemas e eu hoje tenho dúvidas sobre a eficácia do fórum do modo como a história está a ser ensinada e há uma coisa que é muito importante que todos nós temos presentes o programa de história embora venha de vez em quando o programa que é ensinado às nossas crianças e aos nossos adolescentes é um programa que na sua base é de 1989 já foi recaustado uma dúzia de vezes mas a base do programa a base daquilo que é a concepção da história a forma como tudo foi programado é de 1989 felizmente a historiografia evoluiu extraordinariamente depois disso e portanto a maneira como a história é ensinada está desatualizada e mais e mais grave ainda eu nunca vi que o Ministério da Educação se preocupassem perguntar às universidades em geral não é pedir a um professor universitário que perguntasse à universidade que os diferentes departamentos de história se juntassem criassem um grupo que acompanhasse e que desse opinião ou que se criasse mesmo que fosse um conjunto de professores mas oriundos das diferentes universidades universitários que acompanhassem aquilo que são as decisões das equipas pedagógicas do Ministério da Educação mas que em certos aspectos aquilo que eu infelizmente vou percebendo estão muito esfasadas daquilo que é a realidade que a universidade vai progredindo ao longo destes tempos todos temos aqui uma dificuldade inicial a segunda dificuldade grave é que a maior parte das pessoas que fazem história aqui em Portugal e no mundo em geral fazem história contemporânea e fazer história contemporânea não é a mesma coisa que fazer história anterior à Revolução Francesa os meus colegas que me desculpem mas é a verdade os meus colegas que fazem história posterior à Revolução Francesa dizem sempre uma coisa que eu recuso-me a dizer ah, eu quando estou a fazer história também estou a ser agente político isso pode-se dizer de facto para quem está a trabalhar sobre questões que eu já estive em juros de doutoramento em que as pessoas que eram estudadas ainda estavam a assistir ou os filhos deles e de facto há constrangimentos quando eu estou a falar sobre uma pessoa viva ou quando eu estou a falar sobre uma pessoa cujos filhos eu conheço agora quando eu estou a falar do Manoel I percebam que eu posso embigrar ou não com a personagem mas isso é uma coisa que eu encontro estudador tem que ultrapassar agora não tenho nenhum dividendo político nenhuma causa de razão política para acrescentar à minha maneira de estudar o Dom Manoel I o Dom João I qualquer outra personagem da história e portanto a maior parte das pessoas que fazem histórias estão muito viciadas naquilo que são os factos contemporâneos e quem faz só história contemporânea não tem a mesma capacidade de recuo que os outros estudadores têm e portanto olha sempre para a história a partir dos preconceitos do presente que é um anacronismo quando olha manganas mais para trás e é esta incapacidade de superar o anacronismo que é grave por exemplo a maior parte das pessoas que falam e que fazem tiradas críticas sobre os descobrimentos não são os especialistas em histórias de descobrimentos eu não conheço verdadeiramente especialistas em histórias de descobrimentos que as façam são classe de pessoas que fazem história colonial dos séculos XIX e XX e depois imaginam que a história dos séculos XVI e XVII é a mesma coisa que não é e portanto este equívoco que perdura e que perdurará sempre e que tenderá a perdurar porque a maior parte das pessoas se fixam na história contemporânea a maior parte das pessoas que fazem história contemporânea repare o que é o desequilíbrio na história é veja qualquer história de Portugal das que nós conhecemos hoje tirando tirando os volumes tirando as grandes coleções que mais foram dirigidas por Oliveira Marques e José Matoso mas os manuais os livros únicos em regra e quando falo história de Portugal falo de uma história de Espanha de uma história de Europa qualquer história geral narrativa ou seja com uma sequência cronológica em regra o período contemporâneo tende a ocupar quase metade dos livros e os períodos anteriores muito menos e portanto há aqui um desfazamento entre o que é a história contemporânea e a história mais antiga e esse desfazamento em grande medida complica complica a compreensão da história porque há um não há não há uma compreensão cabal daquilo que são as raízes de uma civilização e isso é um problema é um problema que só se resolve por exemplo repare-se isto passa assim de agora eu tenho uma filha no nono ano e portanto a minha filha que está no nono ano no nono ano só deu século XX e portanto todo o resto da história está em dois anos e depois é um ano letivo só para o século XX isso é cidadania não é história ou seja confunde-se muito a história contemporânea com aquilo que no meu tempo era a história era a introdução à política porque eles agora ou é em história ou é em geografia que dão coisas como o modelo da ONU coisa que eu dava numa cadeira própria uma disciplina própria no meu tempo que já era depois de 25 de abril já fiz o secundário no final dos anos 70 ora este peso excessivo que é dado à história contemporânea insisto vista e que toda ela é vista com os olhos do presente sem despojar desta capacidade de olhar para trás respeitando as características do passado é muito judicial porque a maior parte dos nossos jovens não são treinados para para perceber as épocas do passado de acordo com os seus princípios são o passado mais antigo é lhes mostrado também ele com base em preconceitos anacrónicos do presente e isso é devastador para a história é um problema que tem que nos afeta que nos afeta grandemente como se percebe nestas crises identitárias a que estamos a assistir permanentemente nos últimos tempos acerca da nomeadamente dos impérios sim e repara como é que se pode escamotear quatro séculos de história tendo como desculpa o que aconteceu durante menos de menos de um século exatamente quer dizer não pode é absolutamente impossível professor tanto mais que eu vi para se dizer e é sempre fascinante ouvir ouvi-lo falar e também de o ler obrigado aguardamos o seu próximo a sua próxima obra que seja para breve e tenho de agradecer uma vez mais este seu estimável contributo para este programa marca Portugal que agora inicia no canal da matriz portuguesa na SAP professor muito obrigado no dia de Portugal que gravámos este é verdade mas que foi gravado no dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas professor bem-haja muito obrigado bem-haja a todos também Música Música A CIDADE NO BRASIL